Levo meus olhos para o monte, olhando as estrelas de lado o céu Imaginando como é grande tudo aquilo que Deus prometeu Levo meus olhos para o monte, olhando as estrelas lágrimas do céu Imaginando como é grande tudo aquilo que Deus prometeu Mesmo assim eu posso crer na minha vitória Com meu Deus eu sei que vou até o fim Hoje eu sei que agora eu tenho uma nova história Porque eu sei que o meu Deus cuida de mim Levo meus olhos para o monte, olhando as estrelas lá do céu Imaginando como é grande tudo aquilo que Deus prometeu Mesmo assim eu posso crer na minha vitória Com meu Deus eu sei que vou até o fim Hoje eu sei que vou até o fim Hoje eu sei que agora eu tenho uma nova história Porque eu sei que agora eu tenho uma nova história Porque eu sei que agora eu tenho uma nova história Hoje eu sei que agora eu tenho uma nova história Porque eu sei que o meu Deus cuida de mim Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história Hoje eu sei que agora eu tenho uma história